É, perguem, perguem aqui, ó, ó lá, ó lá, ó lá. Perdeu a volta, perdão. Ah, perdoem, perguem, pergadinho, ó lá. Ai, cara, eu vi freguês do pai agora, tá ligado? Ah, ah, freguês, nada a ver isso aí. Que nada a ver, tem quatro olhos e ainda consegue perder. As ideias. Você cala essa sua boca. Tira essa mão da minha cara ou as ideias, quatro zóis. Bota um zói em cada jogador e mesmo assim não consegue ganhar. Ah, S, 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 R, R. Cala a boca, senão eu vou te quebrar. Se me quebrar, ó lá, família, as ideias desse moleque achando que me quebra, R, S, R, S. Eu sou embaçado na porrada, João. Eu sou embaçado em tudo. Sou embaçado até no RG, cachorro. Então você também é embaçado em tomar um pau na cara. Te cato, hein? Não, aí não, né, nerdão otário. Não, molal. Fecha mesmo que me quebra, R, S. Te quebro. Me quebra. Te quebro, morar em você aqui. Agora cinco minutos de porrada sem perder a amizade na Broderade. E aí? Bora, vacilão. Ô, zão, namolau. Eu não queria que você tivesse batido na minha Juliette, tá ligado? Foi mal embaçado pra ter querido, desculpa. Foi mal embaçado pra ter querido, desculpa. Calma embaçado, calma agora sem perder a amizade, mano. Mas tá suave, Calai. Nós é Broder ainda, ó cachorro. Tá suave, ó. Fica relaxado aí. Ah, tá. Agora eu te quedo. Nerve, opário, vai. Você não é inteligente? Respira aí de outra forma, então. Só saber o que é que a dupla de Ramelo tá fazendo aí. Não te interessa, ô Curiúdo. Vai cuidar da tua vida, vai. Vai, espera aí. Como é que você entrou na minha casa? Tá me tirando, né? Eu sou o cara que te ensina todos os atos de criminalidade que você já cometeu na sua vida, e você me lança o como é que eu entrei na sua casa. Vacilão. Tá moscando, rapaz? Inclusive é a aula de amanhã. Se você for na escola lá, vai ter essa aula de amanhã. Mas não hoje. Porque hoje... Poxa. Chora, fessor. Qual foi? Qual foi? Que isso? Brotou. Do nada. Meus bons senhores e senhores, porque não tem senhora aqui. Hoje nós vamos adquirir uma... Uma corrente. Tô precisando de mais uma mesmo. Não. Mas você tinha me prometido uma corrente. Depois a gente fala disso, bocado. Isso não é momento pra você meter essa não, ramelão. Ah, professor. Não vem com essa não. Você sempre mete essa quando se trata de uma cor... Quer saber? Quando é corrente? Minhas correntes. Minhas Juliette. Música Marginal. Parou. Porto. Parou. Votou. Vale agora. Volte. Parou ou voltou. Vou te preparar osρuros e correntes. Lá vamos! Tão bem treinados, bando de ramelão. Hoje, meus bons Nesse exato dia Nós estamos prestes a fazer uma missão impossível Três correntes Nós, todo mundo aqui Cinco correntes Vamos adquirir uma obra de arte Obra de Einstein? Ô, filho, tá cansado de saber que eu não manjo desses bagulho de Einstein Os caralho aí É universo paralelo, é física quântica Imagina roubar um negócio desse aí, ó Oito correntes Não é obra de Einstein, não, ô idiota É obra de arte, burro Ué, cê não sabe, embaça Eu não Arte é pintura, filme, música Tudo isso aí é arte, entendeu? Ramela não, duit Quatorze Como assim? Nada a ver, filho, tá chapando Pintura é pintura Música é música E arte eu não sei, RF Aí, na moral, tu fica na tua Que na hora do roubo eu te chamo, valeu? Valeu Aí eu entendo, hein Falou minha língua Essa sua língua presa, hein? Ai, ai Aí, Nardão, papo reto Ainda vou ser bonzinho Qual dos quatro zóis que cê quer levar um sabote? Um sabote, embaçado Pelo amor de Deus, né? Você é muito homem das cavernas mesmo, meu No seu tempo, lá na sua rua Podia ser até assim Resolvendo a porrada Mas hoje em dia, embaçado Nós dialogamos Mas quando a gente resolveu Sei, nem o que é dialogar, ô? É conversar, seu burro Ah, se você tivesse falado conversar em vez de dialogar Eu não teria te dado um pau, né, vacilão? Fica falando essas palavras complexas aí Aí não dá, né? Ai, batei em mim Ai, bicho e quatro Ai, bolei a corrente Acabou essa palhaçada aí? Ih, vinte e cinco Valeu, senhoras e senhores Todo mundo que acreditou em mim É muita corrente, bicho É muita corrente Ah, bom Agora eu vou passar a visão pra vocês do plano Bom mesmo você falar esse plano Porque ficar só com vinte e cinco correntes, meu Tá chato Me sinto incompleto Na moral, professor Tá na hora já Não Me interrompa Você não me deu tal Quando eu tiver falando plano Idiota Porra, meu De novo? É meia hora pra botar as correntes, mano Agora sim Seguinte Essa semana No Museu Chave do Sul Tá tendo a exposição De uma das obras de arte Mais valiosas do mundo Qual? A Mona Lisa A Mona Lisa? Tá surdo? Tá com o ouvido no cu? Você sabe que eu odeio repetir Porque quem repete é repreio, valeu? Não, peraí A Mona Lisa A Mona Lisa A Mona Lisa Do Leonardo da Vinci? É Ela mesmo Peraí Leonardo da Vinci? Ele mesmo Oxe Logo conheço Esse mano aí Meu parceiro Não conhece Que não conheço As ideias Não é o mano Que pinta os quadros Mostra e a vão É Até que é Mas é impossível Você conhecer ele Ramelo Que impossível 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 Vou até te mostrar O contato dele No WhatsApp Que eu tenho aqui Vou dar um salvinho Nele aqui Pra você ver Que na lorota Tá lá Salve Salve Léo da Vinci Como é que tá A quebrada da Vinci aí Tudo tranquilo Irmão Firmeza Ah Pode ir pá Suave Só passando Pra dar um salvinho Mesmo Pode ir pá Salvinho É Nois Cachorro Só agradece Tamo junto Nois Falou Viu Fala Que é impossível Agora Meu bom Você sabe que Leonardo da Vinci Morreu há mais De 500 anos Atrás Né Que morreu Nada a ver Vai falar que eu tava Conversando com o Espírito Aqui então Tava falando com a Vinte idade Os caras Então é Seu burro Ele tá falando Do Leonardo da Vinci Pintou Foda pra caralho Renomadão Pirocudão Não seu amigo Léo Que mora na Quebrada da Vinci Oxi Não É ele mesmo Ô Léo Né Ô Léo Que vende uns quadros Lá no Farol Uns quadros Mó da hora Esses dias Ele até me deu um quadro Mostra a vão Cachorro Aqui ó Ó a assinatura Aqui ó Do contra Não Ah porra Cotoco Eu Demorou É o que? É o que? Rapaz Sumiu Caralho Oxi Olha lá Mó ignorante Você Precisava queimar meu quadro Tá achando que isso aqui é o que? Vídeo no YouTube? É As ideias Uh Só que só que não é vídeo pro YouTube não meu bom Isso aqui é vida real Entendeu? Nem é É vídeo pro YouTube mesmo Tá mostrando RF Ó lá ó O cara da luz O cara do som Porra embaçado Aí não dá Vai ter que cortar a porta Que corta Eu dei Que é assim mesmo Ó o cara da câmera aqui também ó Cala a boca Vamos voltar pro plano aqui Mas pera aí Pra mostrar o plano pra vocês Antes eu preciso Momento Disso 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 Calma aí Calma A bagulha é grande Bolou aqui dentro Também Isso Foi difícil achar um desse Por último Isso Isso aqui ó Sai É isso aqui ó Aí ó Pra que esse play 4 aí Professor senhor marginal Pra você perder pra mim de novo otário RF 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 Muito ruim Sua mãe A sua mãe A sua mãe ó Ela que tá aqui desde antes de você chegar Quer dar um recado pra ela Quer? Quero Mãe Por que que você me jogou no lixo? Vacilona Ah meu óculos Caralho Ô moleque irritante viu Afemaria Caralho Faz 15 anos que eu não vejo minha mãe Gostosa sua mãe hein He 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 O que? Eu disse que Vamos tomar um champanhe Depois que a gente fazer a missão impossível aí ó Tá moscando moscão? Eu hein As ideias Falando que eu tô na ideia Ué Mas se é missão impossível Como é que ela vai fazer ela? É porque na verdade ela não é impossível de verdade Na verdade ela é impossível Ah Entendeu Então é missão possível He 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 Não 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 meu bom É missão impossível Mas Ela é possível Entendeu Mas ainda é missão impossível Mas então Se é uma missão impossível Que é possível de fazer Então é uma missão possível Não seu animal A missão é impossível Mas ela Ah quer saber Foda-se Olha só Vou explicar a porra do plano Tá vendo essa merda aqui nesse papel? Aqui nesse papel Tá dizendo que o museu funciona Exatas 23 horas e 53 segundos do dia Entendeu? Esses dois minutinhos que faltam São da troca de segurança Ah Ah Eles são muito moscão Muito moscão Porque na hora da troca Fica uma brecha de 40 segundos Pra gente meter o furto no quadro Entendeu? Entendeu? Entendeu né Todo mundo entendeu? 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 Ah É só isso Ah É só isso Suave Eita quase que não sai Dá baba aí Suave 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 Pois é Suave né Também achei Que suave professor Como é que vamos entrar Pegar a monalisa E sair em 45 segundos Só pro embaçado Falar duas palavras com S Demora mais que isso Ô Jão Por acaso Você tá de tirar Olha lá Não falei F*** Com a minha cara Aí Eu não tô de tiração não Você já me deu dois pau hoje Só tô contando a realidade mesmo Achei o bom Pelo saco Aí rapaziadinha Agora que eu já passei a visão do plano pra vocês Vamos lá meter o pé pro museu Valeu Peraí Fessou já? Que isso Jão Eu tive o que? Duas falas aqui só? Porra é essa? Eu sou contra esses bagulho aí E eu que só dei um murro Numa merda de um quadro Escrito com a merda De um piloto de merda Que o que ô Dupla de ramelão Fica quieta aí ô Quer dizer Dupla não né Se parar pra pensar Olhando bem aqui Eu acho que essa é a maior Concentração de ramelão Que eu já vi junto na minha vida Engraçado Foi ramelão Agora você veio me chamar de ramelão Aí vai me chamar de aglomeração de ramel Aglomeração de pica na sua boca Da filha da ramelão Vou nem ganhar uma corrente Na sua brigada Algum bagulho desse Vai tomar no seu ra... Oi Vou nem te falar nada Porque o senhor imaginou Tudo de respeito Tá ligado? Parou porra Isso aí Fala menos e rouba mais Vamos lá? Olha lá São exatamente Duas horas da manhã Daqui a dois minutos Vai rolar a troca de segurança E vamos ter a brecha De quarenta segundos Pra meter-lhe o furto Naquela Mona Lisa safada Entendeu? Sim 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 Não Não O que vocês não entendeu? Ah eu só queria ser do contra mesmo Mas o embaçado estragou a brisa Valeu Comédia Palhaço E você embaçado Não entendeu o que? Que não entendi Eu entendi sim Você acabou de falar Que não entendeu Moscão Tá dando dois papos agora Tem duas palavras agora O papo é reto Não é torto não Moscão Que não entendeu É claro que eu entendi Tá mo... Cã né Você não entendeu né Entendeu o que? RF Ah foda Só me segue aí Que tá tudo certo Aí Fesso Vamos combinar um sinal pro otário que vai ficar de vigia fazer caso der uma merda Boa bocada de corrente Na moral toma aqui uma corrente só por essa ideia monstra que cê deu É valeu agora são 26 correntes Bagulho é o seguinte nerd Que tem eu? Você é o vigia Eu... eu sou? É e se der merda é só você começar a dançar que a gente vai saber entendeu? Mas... eu não vou roubar? Não né Ah... por quê? Porque você é mó mongão e ia estragar tudo Ramelão vacilão Se não estragar tudo cê não vigia né Mas eu nem sei dançar professor senhor marginal Aí sim eu vou fuder com tudo mesmo Suave cachorro Aí embaçado Ensina pra ele aquele espacinho de dança a mil grau Que eu mostrei pra você naquele dia que a gente saiu da delegacia Deixa com o pai ó Aí nerd otário Fica vendo como é que faz Vai nerd otário Pega a visão hein Vou ensinar só uma vez que você aprendeu o bagulho Passei o ânsito da putaria ó Esquerda, direita, esquerda, direita, chuta Vai nerd faz junto hein Ah tá é pra fazer junto? Pera aí Vai Presta atenção hein Ligeira Eu to misturando vai Esquerda, direita, esquerda, direita, chuta Vai nerd 1, 2, 3, 1 Esquerda, direita, esquerda, direita, chuta Eeeeeeeeeeeeeee E aí meu gato Aí ia ser da hora também se ele falasse um bagulho nada a ver enquanto ele tá dançando Vai que nós não tá olhando pra ele na hora entendeu Fala assim ó E aí cuzão Da hora esse jaco Tá ligado? Que aí sim não vai saber que é o sinal É tá é é E aí cuzão Da hora esse jaco Tá ligado? Tá ligado? É Ficou uma merda mas faz aí tudo junto vai Pera aí Esquerda, direita, esquerda, direita E aí cuzão muito foda esse jaco tá ligado? Toma pelo amor de Deus Só não me bate mais Então tudo certo então né nerd otário Fala aí pra mim qual que é o sinal É é é é é é Dancinha aí Fala alguma coisa Isso mesmo ramelo com quatro olhos Agora vamo lá que bateu a hora valeu Vamo 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 abaixa 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 Demorou vamo lá Ô caralho vou do lado de lá Ah quer saber? Eu não vou nessa porra não He he Ai ai Deixa eu olhar o celular aqui Olha Não lançou o jogo não Isso aqui é muito simples ó Se liga presta atenção Viu aí? Otários Eeeeeeita cuzão O bichão é brabo meme hein Porra Se eu soubesse fazer isso Eu já ia ter uns 270 correntes já na moral Sério sem ideia Se emociona não rapaziada Vamo lá vamo 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 Ai cara Vai mata 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 Au! E o... É, 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 com o Jexo, eu sou uma fã! E au, o Jeco que ele está usando esse clima é uma foda, tá ligado? Finalmente, depois de um ano planejando, eu finalmente consegui vo... Aí, professor, olha o nerd fazendo o sinal, vamos meter o pé, rapaz! Certo, logo agora! Que merda, não dá tempo! Vai, corre, corre, corre! Heeeei! O que ele foi da trânsito que você ouviu? Ele tá armado? Não, é, é, é que passou um carro tocando Michael Jackson, tá ligado? Sou mó fã, um cachorro aí, eu já embrazei na dancinha aqui, ó! Sabe, o tamanho da merda que você fez? Sei, dancei Michael Jackson! E dançar era o sinal, né? Hi, hi, eita! Seu imbecil! Barulhei esse aí, caralho! Tava cagando aqui, rapaz! Porra é essa aí! Corre, rapaz, corre! Fala daqui! Todos estamos aqui presentes de novo, por causa do vacilo do emocionado do nerd! A gente é um time, um erra, todo mundo erra! Presente? Oxe! Eu não trouxe não, eu não sabia que era aniversário de alguém, hein? Aí embaçado, na moral, você... Palavras... Melhor não, entendeu? Demorou, professor! Vou ficar, ó... Fio! E aí, nerd idiota, você toma esse apito! Se você ver alguém, a única coisa que você tem que fazer é apitar esse apito aí! Entendeu, moscão? Não vai vacilar não, hein? Esse é difícil de fazer, hein, rapaziada! Do jeito que ele é idiota, cachorro! Vai logo derrubar nesse moeiro aqui, ó! RF! Ah, pode ir para! É estampa nesse cigarro! Tô achando graça! Na mão lá, nerdão! Chega até um pouquinho pro lado aqui antes que você faz merda, RF! É isso aí! Fica aí! Bem longe desse boeiro aí! Qual é, nerd emocionado, cabaço? Se você fizer merda dessa vez, tá de parabéns, hein? Relaxa, hein, pô! Deixa comigo! Eu sou o pessoal mais... Lemora... Deu a hora aí, rapaziada! Vamos, 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 vamos! Vamos! Tão ligado, né? É, então... Parece que hoje... Aconteceu algo que nunca aconteceu antes... Eu cometi um engano... Não trouxe meu palito de dente... Então... E aí, bocado de corrente? Me empresta uma corrente aí! Quê? Não, tá louco? Uma corrente minha? Não, ninguém nunca colocou uma corrente minha... Tirando eu mesmo! Cala a boca! Ai! Vamos lá! Finalmente esses bocado de lata velha aí serviu pra alguma coisa, hein? Achei que esse dia não quer chegar! Agora devolve minha corrente aí! É só não perder o apito! 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 Ai! Cadê? Calma aí, rapaziada! Calma aí! Prendeu a corrente minha aqui! Calma aí! Calma aí! Cadê? Ainda bem que não caiu dentro do bueiro! Ce louco! O embaçado ia me zoar eternamente! Ei, minuto! Chupa aí, sem vorrio! Olha só, fica na posição aí, ó É o seguinte Você vai me dar o quadro falso Você vai tirar o quadro de verdade E eu vou colocar o quadro de verdade no lugar do quadro falso, entendeu? E aí é só, porra, é só isso, meu gente Vai e mete o pé, entendeu? O que que tá aí na porra do museu? Puta que pariu, eu só me fudeu Eu quero ali, eu quero colocar o quadro falso, eu quero ali Ó, aí depois eu vou abrir essa maleta Você vai botar a dedo, entendeu? Eu acho que é, hein Parece que o idiota nem derrubou Vai, vai, joga aqui dentro, joga aqui dentro Vai, vai, meu Deus Eu acho que deu errado Toma Eu perguntei, hein Fala que eu não vim com isso aí Corre, idiota Caralho, perdi minha Juliette Alô, chavão, ajuda nós E aí, viado, aconteceu o que aí? Fiquei sabendo que roubaram Ah, entendeu Mas e aí? Já sabe quem foi? Ninguém sabe, irmão Vou até abrir investigação aí Ah, pode ir pra Tomara que bote alguém que preste Não os idiota pra investigar essa porra, né? Pois é, pode ir pra, né? Se for uns idiotas, não dá mesmo não, né? Olha lá esses policiais lá Olha lá Olha a cara deles Você acha que é idiota ou não é? Ah, eu acho que é Vamos meter ele a investigação 06 Vamos 07 Impactante E aí, se você quer saber pra quem Que o professor senhor marginal ligou aí Vai aqui, ó No primeiro link da descrição Que o Guizão Gordão Soltou um vídeo mil grau Que tem lá meio que Meio que uma segunda história Por trás desse vídeo aqui Também saiu um vídeozão mil grau Meu com o Bruno lá no canal dele Mil grau Foi muito mil grau Na moral, ficou mil grau De mais E, vi, se você largar muito like nessa porra Eu vou tá de novo aí, ó Chamando o Bruno Chamando o Guizão dessa vez Chamando o Caralho Chamando o Henrique Chamando a cabeça da minha Pra fazer uma continuação mil grau Nesse vídeo aqui, ó Eu vou fazer aqui a missão impossível Do Chave 2 Aí vai ser só o ouro E, vi, já deixa aí no comentário Qual foi a parte do vídeo Que você achou mais engraçada Qual foi o bagulho mais aleatório Que você acha que aconteceu Me segue lá no Instagram Nessa porra Então, o vídeo foi esse aí Espero que você tenha gostado Se você gostou, já sabe Deixa aí seu like E se você não gostou Faça o favor de enfiar o planeta Todo dentro do seu Então, o vídeo foi esse aí Um abraço do Mano Feto Eu fui Arrotei 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 Arrotei